Deniseu encontra o Vanderlei filho do seu Valdemir e faz um comunicado importante, e ainda acrescenta, chegamos. Esse é o filho do seu Valdemir. Já conversamos e ele está convicto do tratamento. Daremos entrada na clínica de internação já nas próximas horas, um encontro emocionante e um pai herói. Obrigado por tudo que fizeram por essa família. Sobre o seu Valdemir, você com certeza acompanhou aí nos últimos dias, aquele pai que saiu da sua cidade e viajou milhares de quilômetros até a minha cidade para pedir socorro para o filho. Todo mundo acompanhou. Inclusive, nós fizemos aí uma campanha, batemos a meta e eu me comprometi em viajar até a sua cidade, que é a cidade de Capanema, 600 quilômetros de distância, para poder dar cumprimento àquilo que nós, aquilo que todo mundo está aguardando, que é a internação do seu filho e promover aí a sua recuperação, promover a paz, promover a felicidade como um todo. Eu estou muito feliz em saber que vocês abraçaram essa causa. É por isso que eu sempre digo e repito, nós somos uma família. Por falar em família, pessoal, o seu Valdemir, juntamente com todo mundo da sua casa, já está nos aguardando chegar na cidade com um almoço maravilhoso. É a nossa recepção. Para que a gente possa, juntos, congratular essa grande vitória que se aproxima, que é definitivamente a internação do seu filho. Nós estamos apostando alto que ele vai se recuperar. E aí, nós, vocês vão ter oportunidade também de conhecer quem é o filho do seu Valdemir, que a gente tanto falou. Conversar um pouquinho, vou gravar a casa, vou mostrar a família. Então, você vai ter aí uma sequência de vídeos maravilhosos, tá bom? Pois bem, pessoal, a gente se comprometeu em viajar até a sua cidade e aqui estamos nós. Estou bem distante de casa, cerca de 500 quilômetros. Daqui a uma hora e meia, eu chego no destino final. Na verdade, nem é o destino final. Depois que eu chegar na cidade do seu Valdemir, vou ter que viajar mais três horas até a localização dessa clínica, onde o seu filho ficará sendo assistido, tá bom? Daqui a pouquinho, eu volto a falar com vocês a respeito do caso do seu Valdemir. O que você achou do vídeo? Comenta aí e deixa o seu like. Beijos!